Edvaldo Souza, o acidente aconteceu no quilômetro 15 da BR-317, a estrada do Pacífico, exatamente no sábado à tarde. Um senhor de 59 anos de idade, natural do Paraná, ele andava, Edvaldo Souza, conhecendo aí o Peru, Bolívia, na sua moto. E na altura do quilômetro 15, aqui da estrada do Pacífico, ele sofreu esse acidente. Informações aí da polícia, ele poderá ter dormido ou batido aí exatamente em buraco na BR-317. A equipe do Corpo de Bombeiros do município de Epitácio Holândia foi acionado para o local, atendeu a vítima no local do acidente e depois encaminhou o senhor de 59 anos de idade para o pronto-socorro do Hospital de Clínica Raimundo Chá. Recebeu todo o atendimento e continua em observação no Hospital de Brasileira. A moto dele, a polícia militar levou para o pátio do 10º Batalhão do município de Brasileira. E quando o senhor de 59 anos de idade ficar bom, ele poderá pegar a sua moto de volta. Realmente um acidente que aconteceu na tarde deste sábado, aqui na BR-317, a estrada do Pacífico, do município de Brasileira, ao Biandrade, para o Gazeta Alerta. E aí E aí